E aí 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 Jujo Ai, Léo Você quer conversar? Agora não posso Por quê? Eu tenho que terminar De preencher o formulário Vai brincar lá fora Oba! Vou brincar Na chuva Chuva? Ué, tá chovendo Você não viu? Não vi mesmo Eu vou indo? Espera aí, só um pouquinho Você não pode se molhar Por quê? Porque você é um boneco E por que bonecos Não podem se molhar? Léo, é que... Hã? Não acredito O sistema Saiu do ar Quem saiu do ar Perdeu o lugar Ai, Léo Chuchu Desenha um guarda-chuva Pra eu andar lá na chuva Ah, Léo, eu já disse Que você não pode ir na chuva Por quê? Ai, Léo, assim você me deixa tonta Ah Tá bom, Léo Hum Vou desenhar outra coisa pra você Pode ser? Uou, 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 uou Legal Agora Só falta pintar O que é isso? É um catavento É um catavento, não tá vendo? Ah, não parece É bem um catavento, sim Hum Ah, não, eu quero um catavento vermelho Não, amarelo Verde Azul Tá bom, Léo Por que será que isso chama catavento? Léo Porque funciona com o vento É? Uhum Uou, 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 uou Com o vento Por que será que não podemos ver o vento, hã? O vento é invisível Hum Só podemos sentir Ah Assim como quando despertei os cabelos Ah, Léo Ou Quando a gente faz cócegas Nas orelhas Não Não Não, não Ai, Juju Não Não adianta fugir Para, Juju Para, para Uou Uau A chuva parou Ah, Léo Eu tive uma ideia Que ideia? Vamos sentir o vento Esse menino tem sempre 50 surpresas nos bolsos Uma pedrinha encardida que, diz ele, dá sorte na vida Uma bala amassada que, para alguma emergência, lhe traz guardada Esse menino tem sempre uma viagem de volta ao mundo em um segundo E uma entrada para o circo que fica montado dentro do pensamento É, ai Por que o mundo é tão grande? Infância é para brincar Aprender e Sonhar É, ai Não é Que Que É É E Eu Eu E Eu Eu Eu